Fala pessoal, beleza? A gente tá acompanhando aí a questão das redes sociais Hoje uma grande queda Desde a... acho que meio dia por aí, agora é sete horas quase Deve estar fazendo umas sete horas aí Que o WhatsApp, Facebook, Instagram não está funcionando Pelo que estou acompanhando aqui no Instagram Instagram não, desculpa, no Twitter né Pra mim vai estar funcionando o Instagram No Twitter que algumas pessoas estão voltando Tá? Pra gente que o Facebook parece que teve uma atualização ali bem de leve Tá? Pra mim o WhatsApp continua a mesma coisa Não entregou a mensagem que eu mandei lá pela... Logo após ter ocorrido aí o problema E a questão, o horário né Que pode voltar, isso é muito relativo Pode ser que daqui uma hora Daqui três, quatro horas Isso ninguém sabe por enquanto Essa que é a verdade Sabemos aí que tem muita gente trabalhando nisso E pode ser aí, vamos achar aí que são os melhores Então, quanto antes vamos resolver isso Eu acho, na minha opinião aí Que daqui a pouco volta Apesar de que eu tô falando isso Desde o começo da tarde Não imaginei que ia demorar tanto Mas dessa noite eu acho que não passa Tá? Eu acho Isso é opinião minha Então é isso Tendo novidades estaremos aí de volta Valeu!